Nós somos um grupo multisetorial, empreendedor e social já há mais de 20 anos e a gente está sempre em passo de evolução. Particularmente é um sonho que se realiza nesta noite e que não pertence a mim ou Augusto Cury, que muito me honra em prefaciar esse livro. Nós temos 20 volumes até 2025 em primeiríssima mão, este é o primeiro e mais importante. Temos dentro do livro 53 empreendedores que são meus amigos e que são apenas exemplos para mais de 200 milhões de brasileiros. E o que me motivou ou nos motivou a escolher a cidade de Matarazzo é porque desde quando eu vim aqui eu senti uma energia muito própria, muito boa e é assim que a gente funciona. E como nós não somos um grupo fechado e este é um sonho que se realiza na noite de hoje, especialmente hoje, é para o Brasil, é aberto. Então é só um gesto emblemático em poder receber um pouquinho mais de pessoas e o mais importante é que o livro vai ser aberto ao Brasil, preços acessíveis. E a ideia é realmente motivar o empreendedorismo e principalmente os aspectos sociais. Essa parceria com o Brasil que dá certo é muito especial porque ela traz as histórias de grandes líderes no Brasil inteiro, referendadas por Augusto Cury, que é um mestre. Então poder estar aqui hoje compartilhando com tantas pessoas aqui essa experiência é fundamental e é importante que o Brasil conheça as histórias e mostrar as histórias de sucesso do Brasil que está dando certo. Eu sou mentor do livro Brasil que dá certo, que reúne 52 empreendedores notáveis do Brasil e eu estimulei-os a não apenas abordar os seus êxitos, os seus sucessos, mas também falar do seu caos, dos seus desafios, dos dias mais tristes da sua história e como ele escreveu os capítulos mais importantes de suas vidas. Então o Brasil que dá certo é a partidário, é a político, reúne esse time de empresários, profissionais liberais, economistas, que de alguma forma se apaixonou pelo Brasil e faz de tudo para que ele dê certo. Sem sonhos a vida é um oceano sem ondas, é uma história sem aventuras, é uma mente sem criatividade. Mas sonhos têm riscos, quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Portanto, o Brasil que dá certo é formado por seres humanos que falharam, erraram, choraram, mas nunca desistiram dos seus sonhos porque acreditaram neles, acreditaram no país e sonharam com um Brasil mais generoso, altruísta e com igualdade e oportunidade. Hoje, para mim, está sendo uma noite muito especial. Eu poder ser uma das coautoras de um livro, de um dos homens mais renomados do país, quando a gente fala em literatura, o doutor Augusto Cury, realmente me deixa muito honrado e muito feliz de poder participar dessa obra dele. Estar aqui, ainda ligada ao Brasil que dá certo, porque o Brasil que dá certo, para mim, ele é semear o nosso futuro, né? É resiliência, é determinação e a gente poder trabalhar por um futuro com menos desigualdade social, com mais oportunidade para as pessoas e as pessoas que estão aqui hoje têm este propósito. Eu estou muito feliz de fazer parte, porque eu estou no Brasil que dá certo desde que começou, então eu sou muito amiga do Sandro e colocar um pouco da minha experiência, de tudo que eu vivenciei, todas as empresas que eu criei no Brasil, os produtos, as inovações, os prêmios que eu ganhei, de alguma forma perpetua tudo isso, então estou bem feliz. Para mim, especialmente, que eu tenho certeza que eu nasci para fazer parte desse Brasil que dá certo, é um grande privilégio estar aqui nesse evento maravilhoso, esse sucesso, com essas cabeças pensantes que fazem e que realizam para o nosso Brasil. É o Brasil que tem amor, que tem solidariedade e que sempre vence a todos os desafios. Esse é o nosso Brasil, é o Brasil que a gente está construindo com pessoas generosas e eu, contando minha história de transformação, falo que a miséria tem solução e nós temos lutado para que esta solução venha não somente nos locais onde nós atuamos, mas para todos os locais do nosso país. O Brasil é o melhor, com respeito a todas as nações, o melhor país do mundo. Instituto Ressoar, eu já sou fã, Ionice e todo o grupo Ressoar, eu tive o privilégio de... eu posso chamar a Ionice de minha amiga e quando eu chamo a Ionice, ela sabe que eu estou falando de todo o Instituto e eu fico muito feliz de vê-los aqui. É uma experiência incrível participar de mais um evento do Brasil que dá certo. A gente sabe que é um projeto super importante e necessário para o nosso país, principalmente quando ele reúne tantos empresários, tantas pessoas que têm uma experiência tão bacana no empreendedorismo, na construção do nosso país, para poder contar a experiência de vida e também inspirar as outras pessoas. Claro, com a participação do Dr. Augusto Cury, que a gente sabe o quanto que ele tem contribuído para a parte emocional, inclusive, para esse preparo emocional que a gente tem que ter para empreender, para poder tocar os negócios. E essa noite é uma noite muito importante. O Instituto Ressoar sempre presente nos eventos, apoiando essa causa e, claro, tudo por um Brasil que dá muito certo. Um Brasil que dá certo, onde as pessoas pensam que o que dá certo é o sucesso. E para mim, no meu grande projeto de vida, que é a Escola da Vida, a grande lição são as lições que nós aprendemos dos nossos erros e dos nossos fracassos ocasionais. Então, o Brasil que dá certo é feito de brasileiros que deram errado, que dão errado, mas que não se rendem a esse processo e que eles acreditam que eles podem mudar o jogo se eles tiverem resiliência e uma crença de que eles podem mudar o jogo da vida deles. Então, para mim, essa é a grande lição. Gratidão, senhor, por participar de um evento tão importante como esse. E é muito orgulho e é muita felicidade.